Hoje vamos ler Lucas 7, 18-20. Todas estas coisas foram referidas ao irmão e ao seu discípulo. João, chamando dois deles, enviou-se ao Senhor para perguntar. Mas sou aquele que estava para vir ou havendo-os esperado. Quando os homens... Quando os homens chegaram de tudo e disseram, João Batista enviou-nos para se perguntar. Isto aqui que está para vir ou para reino-os esperado. João beritou em seu jude, mas de alisão. João, chamou dois seus judeus, seu judeus, e disse-se, se disseram, se você é o próximo ou sobre nós vamos nos um outro? Quando os homens chegaram, disse-se, João, chamou-se de todo o dia, e disse-se, E aí Se você quiser, como você vai chegar, ou se você quiser trabalhar? Ou se você quiser trabalhar?